Futebol, Democrata e Nova Iguaçu ficaram no empate em 0x0 pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, os cariocas permanecem na lanterna do grupo com apenas dois pontos, enquanto a Pantera é a terceira colocada na chave com nove pontos. Na próxima rodada, o Democrata terá como adversário a portuguesa no domingo, às quatro da tarde, como mandante, né, aqui no Mamudão.